Fez a funcionar a dupla Domingos-Jardel. Um golo fácil para o avançado brasileiro. Foi o golo 50 de Jardel a esta temporada. Com Domingos, outra vez, no lance do golo. Domingos voltou a estar em grande no início do segundo tempo, logo aos 4 minutos. Fez um selalome gigante, só travado em falta por Marco Tablas. Vale a pena rever este grande momento de futebol. Domingos aguentou a carga do jogador do Vitória de Setúbal. Jardel, depois ultrapassou mais 3 adversários. E só parou quando o guarda-redes da equipa Sadina fez falta para grande finalidade. Jardel não desperdiçou a hipótese de fazer o 3 a 0 para o futebol Clube do Porto. 3 a 0 para o futebol Clube do Porto. Quase na resposta aos 9 mil e não costuma perdoar, é Mário Jardel. E já a 5 minutos do fim do jogo, fez o hat-trick 4 a 1 para o futebol Clube do Porto. E com dúvidas sobre a posição de Jardel no início da jogada, mas depois o trabalho do avançado brasileiro é mais uma vez perfeito. Gol 35 no campeonato a caminho da Bibota 2.